Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça recebe cidadãos de todo o país em mais uma edição do projeto Fale com o Presidente. O ministro recebe demandas e tenta solucioná-las dentro das possibilidades da corte. Já são 13 edições de sucesso e o projeto Fale com o Presidente segue consolidando a missão de aproximar o poder judiciário da sociedade. O ministro Humberto Martins, presidente do STJ, comemora os resultados garantidos ao longo dos encontros. É um programa que tem dado uma grande importância ao STJ. Primeiro, porque aproxima o cidadão e a cidadã do Tribunal da Cidadania. Segundo ponto, porque na verdade os anseios de um cidadão são levados à presidência. O cidadão passa cada dia a mais a ficar mais próximo do STJ. E o terceiro ponto é porque a grande parte dessas reivindicações são atendidas. Principalmente com relação à melhoria, aspecto de oferecer sugestões, ou seja, o STJ de mãos dadas com a cidadania. Rejane veio de Curitiba e conversou com o ministro Humberto Martins e sua equipe sobre a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná e do STJ relativa à atuação de guardas municipais. Quando eu tive acesso às informações desse canal de comunicação aqui no STJ, de pronto eu fiz a minha inscrição lá através do site do STJ. E num primeiro momento até achei que não ia acontecer, mas realmente aconteceu. Foi muito bem recebida. Nós temos aí um poder judiciário que muitas vezes é visto muito afastado da realidade da sociedade. E esse canal não. Esse canal nos ajuda a trazer as demandas diretamente para o presidente. Então isso é fantástico. Mais de 130 pessoas já foram atendidas desde o lançamento do projeto, em outubro de 2020. Demonstrando o compromisso do Tribunal da Cidadania em ouvir e orientar os cidadãos a respeito de diversos tipos de demandas. Chegar aqui, falar com o presidente, expor a sua necessidade, né? E ele ouvir, ser muito simpático. Sim, acredito que tinha que fazer em outros órgãos também. A experiência é única, porque eu nunca imaginava estar aqui na sala do presidente e sentar e conversar com ele assim, a tranquilidade, a calma que ele passa assim. Você não se sente inferior, você sente que você é igual, entendeu? Você é igual. Independente do grau e era que você exerce na sua vida, você é igual. Todos nós somos iguais. As audiências seguem todos os protocolos de segurança sanitária exigidos para a prevenção da Covid-19. E para entrar no STJ, é necessário apresentar o comprovante de vacinação, constando as duas doses da vacina contra o coronavírus ou a dose única. O projeto tem uma nova edição a cada mês e os interessados em participar devem enviar um e-mail para falecomopresidente.jus.br A confirmação será feita por e-mail até 48 horas antes do evento.